Música 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 Aaaaaaii 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 Você tá fazendo pressão pra todo mundo junto Foi o Gui do outro dia Foi todo mundo junto Aaaaaaii 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 Dessa forma Doa o máximo Não negocia Doa o máximo A gente ainda não conseguiu Mas temos a oportunidade Hoje novamente Será muito importante pra gente Se a gente for analisar a tabela Então a gente conta com todos Os 11 e também quem tá esperando a oportunidade Que eu tenho sentido aqui de vocês Bora, bora, bora Pai do nosso lugar do céu Santo e prazer de nosso amor Venha ao nosso bem Seja peito a nossa vontade Assim na terra como no céu Conçamos a Maria e a Mãe de Deus Volgar com os nossos pecadores Acordar com a nossa morte Amém Lula, 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 Lula Torre de Jovem T Bye Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Vamos lá, gente, obrigado, obrigado a todos os juros! Vamos lá! Nove minutos! Aplausos Aplausos Bora, ligado Fala, ligado Fala, ligado por dentro Fala, ligado por dentro Fala, ligado por dentro Fala, alonça Fala, Sérgio Sai, sai, sai Simão Fala, simão Fala, junião Fala, fala Fala, fala Ei, olé Fala, fala Fala Fala, fala 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 Bora caralho Em cima Vamo lá Ei, ei Ei, ei Traba Porra Vamos lá Porra! Porra! Obrigado! Correu! Correu! Porra! 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 Boa! 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 Ita! 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 É nóc الدosa! Você é gol! Gira! Gira! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá a colher! Vai lá! Desculpa, volta! GOL! Fora! Vou Kylian, vou Kylian! Fora, parada que heramos! Fora, porra! Bora, 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 bora Passou, Julinho Não, não, não Sua, negão Vai, vai, vai Balança lá, vamo lá, pá Com a dente, com a dente Vai, vai Trai, trai Um burra Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Aí, o cabelo Mentira Arreta Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Com a dente Mais uma, mais três. E o artilheiro Juninho? Até que enfim né, saiu aí, depois de umas rodadas aí buscando, hoje saiu né. Show Juninho, parabéns viu. Valeu, tamo junto. O artilheiro da semana passada foi o Mika né. É, bora, bora, cada dia tem que ser um né. Bora pra cima. Valeu, tamo junto.